Quero falar com você de um mistério. O que tem a ver com Londrina, uma história que aconteceu no Japão? Uma família de um londrinense foi brutalmente assassinada na cidade de Sakai, que fica em Osaka, no Japão. E há uma pessoa desaparecida nessa história, que pode ter envolvimento. O Guilherme Batista vai chegar com a informação pra gente, contando então o que se sabe desse caso misterioso até agora, Guilherme. Um mistério e um crime brutal, viu, Parra? Esse caso repercutiu muito no Japão nos últimos dias. Aconteceu ali na cidade de Sakai, província de Osaka, no Japão. Numa casa nessa cidade, a Manami Aramaki, de 29 anos, e a filhinha dela, a Lili, de apenas 3 anos de idade, as duas foram encontradas mortas no quarto dessa casa, com ferimentos feitos por faca. Essa situação, ela chamou muito a atenção, a descoberta dos corpos aconteceu na última quarta-feira, depois que o pai da mulher entrou em contato com as autoridades japonesas, pra dizer que a filha não tinha dado notícias. Houve então essa visita no imóvel, onde essa mulher, a filha e o marido, que é londrinense, moravam, e a polícia então descobriu os corpos, tanto da mãe quanto da filha. O londrinense envolvido na história, Parra, é o Anderson Robson Barbosa, de 33 anos de idade. Ele era o marido da Manami e, desde o ocorrido, é considerado desaparecido pelas autoridades japonesas. A princípio, ele inclusive já é investigado como suspeito aí da morte da esposa e da filha pequena. Ele disse pro sogro, isso na semana passada, que teria se ferido durante o trabalho e que, por conta disso, iria pegar uma licença médica pra tratar dos ferimentos. Só que, desde esse último contato, ele não mais procurou a família da esposa lá no Japão. As autoridades japonesas, inclusive, já fizeram buscas em outros endereços, lá na província de Osaka, e esse homem continua desaparecido. Os corpos, tanto da mãe quanto da filha, foram encaminhados e passaram por perícia e já ficou confirmado que elas foram realmente assassinadas, foram vítimas aí de golpes de faca. E a pergunta que fica é a seguinte, onde é que tá esse londrinense? Ele que, inclusive, era morador aqui da Zona Leste, estaria morando no Japão já há diversos anos. Durante essa experiência no Japão, ele conheceu a Manami, a mulher, se casou, teve a filha, a Lili, de 3 anos de idade, e agora ele está sendo procurado. A gente também entrou em contato com a delegacia de homicídios aqui da cidade de Londrina pra saber se a polícia local recebeu algum tipo de informação sobre esse caso. O delegado afirmou que realmente tá sabendo disso, mas que não houve nenhum tipo de alerta ainda emitido pelas autoridades japonesas em relação a essa possível fuga do Anderson pro Brasil. A principal suspeita é de que se ele saiu do Japão e veio realmente pro Brasil, ele possa estar aqui na nossa região, uma vez que parentes, a mãe dele, continuam morando aqui na cidade. É um caso que segue cercado por bastante mistério. Como eu disse, repercutiu fortemente na mídia japonesa nos últimos dias. E a última informação que a gente tem é de que as autoridades continuam investigando esse caso e principalmente tentando localizar o paradeiro do Anderson, que é suspeito aí da morte da mulher e da filha e que continua desaparecido. A gente, claro, vai continuar acompanhando essa situação, esperando os desdobramentos, mas é realmente um crime brutal registrado lá no Japão, com um envolvimento direto, né, de um londrinense que morava no país asiático. Parra. Obrigado, Guilherme. Ele é apontado, então, como o principal suspeito pelo assassinato de mãe e filha. Vamos apurar esse caso e assim que tivermos qualquer novidade, a gente volta a colocar pra você aqui na tela do nosso Balanço Geral. Obrigado, Guilherme.